Olá, meu nome é Iber Vili Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Hoje vou falar um pouco a respeito do mercado do boi gordo nesse dia 27 de julho de 2017. Bom, nós observamos valorização em São Paulo, considerando a referência a prazo, que está em R$ 127,50, livre de fundo rural. Lembrando que esse valor, nós não observávamos valorizações há mais de um mês para essa referência a prazo. Então o mercado realmente tem tomado um cenário, tem tomado uma forma mais de firmeza com possibilidade de valorizações nas próximas semanas. Lembrando que nós entraremos no início de mês, o que acaba colaborando com o consumo, a indústria possui margem e a oferta de gado tem diminuído. Então, embora o consumo não esteja ávido, a margem da indústria associada a uma oferta menor de gado pode gerar valorizações no curto prazo nas próximas semanas. Bom, por hoje é só. Meu nome é Iberville Neto, sou médico veterinário e consultor em Scott Consultoria.